O Everton, o que você faria se fosse Thiago Carpini pra poder conter esse grandioso Palmeiras nas mãos de Abel Ferreira? Boa tarde! Renata, boa tarde, você tá maravilhosa, sexta-feira de branco e eu se fosse Thiago Carpini, eu começava a ganhar do terço a partir de agora, Renata, e rezava vigorosamente, porque vai ser muito difícil, vai ter muito o que fazer. É, eu reconheço que o trabalho do Carpini é muito bem feito, muito bem feito, o Água Santa, é, e aí você, eu falei aqui ontem, né, de times do interior, por exemplo, aqui em Minas nós temos o Atlético, São João Belmey, que é uma SAP, é um clube que vem fazendo ótimos campeonatos, é, o Próximo Mense, que é o adversário do Palmeiras agora no Brasil, são times que são muito bem estruturados e por isso fazem boas campanhas. O Água Santa ainda, né, mas eu acho que é muito difícil, Renata. O Palmeiras, Renata, o Palmeiras, eu sempre repito uma coisa que é óbvia aqui, mas é que precisa ser repetido, o Palmeiras não perde, o Palmeiras raramente oscila, e o Palmeiras tem muitos jogadores decisivos. E eu não tô citando só linha de frente, não, porque às vezes você tem um desequilíbrio de times com poucos ataques, mas com defensores medianos e tal. O Palmeiras tem todos os setores, ele tem pelo menos duas referências. Aí fica difícil, eu acho que, é, tende a ser um jogo um pouco duro porque é uma final, mas acho que, é, porque inicia a final, mas acho muito pouco provável que a gente tenha uma surpresa aí em São Paulo, viu, Renata? É, Everton, tá todo mundo aqui, de olho nesse jogo, e claro, os favoritismos, Chico Garcia, do Palmeiras, é evidente. Ele tá de olho no Água Santa, de olho no Palmeiras também. Ué, Everton, o que você faria se fosse Thiago Carpini, pra poder conter esse grandioso Palmeiras nas mãos de Abel Ferreira? Boa tarde. Renata, boa tarde, você tá maravilhosa, sexta-feira de branco, e, meu, se fosse Thiago Carpini, eu começava a agarrar do peso a partir de agora, Renata? Então, meus amigos, o Eber, Everton, que é da Itatiaia e também da Band, ele dá os pitacos dele. E, ultimamente, ele tem divulgado muito Palmeiras e o Abel Ferreira. O que você já ganhou? Não, o favorito é o seguinte. Ai, mas ele não tem o Luís. É, sempre essa parte de cima do Luís e tal. Eu vou ter falta de responsável, se eu não sei. Sim, por exemplo, se o Palmeiras jogasse hoje contra o Flamengo, seria o favorito. Se jogasse hoje contra o Atlético Mineiro, seria o favorito. O Palmeiras hoje seria o favorito, pelo menos que qualquer clube que fosse. Quando o Água Santa, é óbvio, mas significa que o Palmeiras já é campeão? É significa, né? É provável. Esse aí, como viu, ele simplesmente disse que o Palmeiras é imbatível. É imbatível. Aí, o Everton voltava lá e diz que... O jogo será empate. Pinto do HG, 2 a 1 para o Palmeiras. Ronaldo, estou indo agora para o ponto internacional de Belo Horizonte, lá em Conquins, aguardaram o atuque. Se disse que está vindo, eu estou indo lá buscar. Eita? Mas, não, ele está levando mal, a família. Eita? É uma cadeira. Coloca aqui, ó. Está sentado. No peito, aí. Talvez a informação do Ronaldo tenha causado uma elevação no preço do Arthur. Só isso, né? Ele está procurando. Ela está procurando. Bom, agora eu convido você, Ronaldo. Eu vou. Aí, o Everton já passou para... Modo, placa, 2 a 1. Modo, placa, 2 a 1. Um time que já aguentou o São Paulo e o Braganti. Ele é muito forte, uma marcação, né, Renata? Principalmente no meio-cão. Mas tem o Langeias, que é um jovem, muito amiguroso, ganhou, está abrigoso. Então, com eles, tem que tomar cuidado. É o final do adversário. O time que fez muito bem durante a Copa Você foi contra o Corinthians, o São Paulo, é claro Mas não é gostoso Você pode falar Que o Palmeiras até não O Palmeiras não passava O que você fala do Chico? O que você vai demonstrar aqui do lado E ele não podia se controlar O que você quer me falar? Bom, eu não sei Tanto a parabéns por tudo que ele fez nesse campeonato Pelos jogadores, o treinador Mas o grande favorito é o Palmeiras, tá bom? Você viu que o presidente anunciou publicamente Que 3 milhões de reais serão totais para os jogadores Se ganharam o campeonato Eu conheço bem o presidente E ele é isso mesmo Ele está aqui com os jogadores Pelo trabalho que os jogadores fez Por tudo que ele representa Eu vou fazer uma promessa aqui também Se você conseguir namorar E eu te dou 3 milhões de reais Tá bom? Se você conseguir eu Eu quero Não, para aí Eu vou te manter Que isso, para É criar as coisas que eu não sei Nossa, imagina Como viu Viram aí Nenhum Nenhum Tentou Tentou pelo menos Falar que o Água Santa Poderia vencer Porque jogo de futebol Jogo de futebol Não se ganha No dia anterior Mas todos estavam orquestrados Bem orquestrados Para Falarem muito bem Sobre o Palmeiras E talvez Para Desanimarem O Água Santa Mas pelo contrário O Água Santa Ganhou Muito Muito Energia E foi lá E respondeu Dentro de campo O que determinados jornalistas Procuram jogar no ar Justamente para Dar Audiência Audiência Com a Presença da torcida Do Palmeiras É isso aí E para finalizar O que É isso aí Chico Garcia 3 a 0 Ronaldo Soares João Valé Vou alular O 3 Ponto Água Santa 0 a 0 Eita Quando o Água Santa Quer ver Mais Começando na segunda Na minha opinião Palmeiras Vença Por 1 a 10 Dê Aplicado Mas Fazendo exame médica Aquele caminho Clínica Desenamento Tudo em conta Sosinho Tem um cara que foi Saiu ontem Ele falou Tô aqui pra trás Rápido Rápido O Águia está fazendo isso Nesse momento Boa 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 América do Sul. A análise é uma análise muito fria, muito fria. Então, para aquele que falou 3 a 0, é muito mais fácil falar 3 a 0 quanto o Água Santa. O The News falou 2 a 1. O The News esteve desde de campo. Ele sabe perfeitamente que lá dentro as coisas mudam. Então, o único que falou lá 1 a 1 foi o mais novo, o Sgar. Então, este é o momento difícil do futebol brasileiro. Você para diante da telinha para assistir comentários de pessoas que muitas delas nunca chutaram a bola. E aquelas pessoas que chutaram bola, talvez, talvez, recebam orientação para não contrariar a pauta do programa. Então, é isso aí. É isso aí. Os créditos são da Bandeirantes, porque passamos os vídeos. Mas eu precisava mostrar aos senhores como é que eu trabalho aqui. O meu trabalho é um trabalho é um trabalho de uma pessoa que independe de emissora, independe de patrocinador. Então, eu falo passando a minha experiência para o grande público que eu respeito. Essa eu não estou preocupado. Eu considero os meus seguidores seguidores de qualidade, porque eu passo para eles qualidade de informação. A obrigação do jornalista é analisar. E não é possível que você vá fazer um programa de culinária e leve para lá um jardineiro. Bom dia! Bom dia mesmo! Eu sou Levi Lafetá, jornalista, profissional, radialista, administrador de empresa, bacharel em direito e general manager em futebol. E, por ventura, se tiver alguma dúvida, vá lá no meu blog, Bihô Esportif Lafetá. E os senhores e as senhoras encontrarão lá o meu trabalho no futebol há 40 anos. Então, isto não pode continuar no futebol. Divulgando exatamente, simplesmente por divulgar e menosprezando, neste caso aí, o Água Santa. E o Água Santa foi lá, ganhou e ganhou bonito. E eu continuo apostando no bom futebol do Água Santa. Tomara que a arbitragem não resolva aparecer. Bom dia! Bom dia mesmo de Levi Lafetá!